Olá, sou Miriam Marchines, boa tarde a todas. E aqui assim, aqui você entra sem bater. Todos já sabem que dia de quinta-feira é dia de atendimento aqui no meu gabinete. Hoje já aprendi várias pessoas, já acolhi vários munícipes do nosso município. E aí quero lembrar vocês, está chegando aí outubro rosa. Em setembro, agora no final de setembro, estou fazendo uma atividade, o Mais Mulher, lá em Portão. Você será meu convidado. Leve-se sua filha, leve sua esposa, traga essas mulheres para a gente participar desse grande movimento. E outubro rosa, logo no dia 6, estarei fazendo na Câmara dos Vereadores uma sessão especial sobre o câncer de mama. Essas mulheres que tiverem o câncer de mama e que estão aí contando suas histórias, essa luta pela prevenção. E no final de outubro, outubro, nós teremos também uma audiência pública, uma grande audiência pública, ainda sobre a saúde da mulher. Conto com você. Vem comigo!